As pessoas criam suas próprias realidades, se não querem agir, essa foi sua opção e terão que aceitá-las. O fracasso não é um castigo, e sim uma consequência das nossas ações, condutas e andanças por caminhos espinhosos e ignorados por nós mesmos. Mas vale tentar errar do que arrependimento de não ter tentado. O que torne uma pessoa importante não é a autoridade que exerce nem a riqueza que possui, mas rigorosamente é a simplicidade, a polidez no falar e no agir. O tamanho da humildade é a melhor medida de uma pessoa, porque é melhor ser brutalmente sincero do que copartemente fingido. Defeitos não fazem mal, quando há vontade de nos corrigir. O homem que não conhece os seus próprios erros, não será capaz de aprender. Falar mal nos outros é um modo desonesto de nos elogiarmos. Quando fazemos comentários de outras pessoas, estamos falando de nós mesmos através dela. Nunca seja um pesquisador de defeitos, afinal, todos possuem virtudes. Descobrir qualidades negativas nos outros é tarefa muito fácil e é estar ao alcance de qualquer um. Falar sem pensar é atirar sem apontar. Analise antes de falar, porque, por duas palavras, será justificado ou condenado. O caráter de um homem é a soma total de seus pensamentos. O homem ignorante não é aquele sem instrução, e sim aquele que não conhece a si próprio. Não procure saber o que diz, mas sim o que foi dito. Busque-se antes a utilidade da mensagem, que é a sutileza da linguagem. Há pessoas que nunca enxergam o que fazem por elas, só enxergam o que se deixa de fazer. Não devemos ser materialistas e pobres de espírito, porque não há riqueza igual à saúde do corpo, nem prazer que se compare à alegria da alma. Muitas pessoas cultivam espinhos e os recriminam quando os asfére. Outros só aprendem as lições da vida, quando a amandura do destino lhe toca nos ombros. Há pessoas que só crescem no tamanho e esquecem de crescer intelectualmente. Outros têm um corpo tão bonito e a mente tão pequena. Outros nos surpreendem, sorriso nos lábios e veneno no coração. Coração de louvo e pele de cordeiro. É difícil mudarmos a nós mesmos, quanto mais mudarmos os outros. Ninguém pode convencer ninguém com palavras. Podemos transformar a bem pelo que somos e nunca pelo que dizemos. As pessoas que têm suas certezas pessoais dão possibilidades para que haja cooperação ou guerra. Depende do livre arbítrio de cada um. Faça com que suas palavras sejam doces como mel, porque algum dia terá que engolidas. Nada torna uma pessoa tão infeliz quanto o sentir que ninguém mais confia nela. Se não tem forças para lutar, não critica o trabalho dos outros. E quem se deixa se levar pelo egoísmo torna-se inútil para os outros e nocivo para si mesmo. A inteligência é o uso do conhecimento para fins éticos e construtivos. A sabedoria é muitas vezes mais útil para os outros do que aquele que a possui. A principal coisa da vida não é o conhecimento, mas sim o uso que se faz dele. E a formação da intelectualidade é uma parte e a moralidade é outra. Não basta saber, é preciso também aplicar. Saber e não fazer, ainda não saber. Que não evite as falhas pequenas, pouco a pouco canas grandes. Ser bom é importante. Ser de confiança é essencial. Torne-se conhecido por suas ideias e não por encontrar defeitos em tudo. Lembre-se que a força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. Não fale aos ouvintes do Toro porque ele vai desprezar a utilidade de suas palavras. Pois é tempo perdido e frustrante discutir com alguém que sabe do que está falando e persiste a contrariedade por ações e reações frutíferas da sua formação moral e psíquica. Um bom amigo deve te ver o que realmente vê de bom ou ruim, bonito ou feio em sua conduta. Se tens mil defeitos e uma só qualidade, aquele que te ama verá somente a qualidade. Um amigo não é outra coisa, senão o que fez de si mesmo. Depende de você, ter amigos ou inimigos. Relive a sua escolha. A vida é uma grande sala de espera que nos entretemos enquanto aguardamos a chamada. A vida é uma constante batalha na qual devemos mostrar nosso valor e, acima de tudo, vencer. Se és pai, toma cuidado, pois toda criança vai tomar o pai como exemplo. A melhor herança que os pais devem deixar para os filhos é a educação. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Os filhos tornam-nos para os pais, segunda educação que recebe, uma recompensa ou um castigo. E, por fim, para ser pai é preciso deixar de ser filho. Os livros são como espelhos. Olhando-os, descobrimos quem somos. Nunca está só quem possui um bom livro para ler e boas ideias sobre as quais meditar. O livro instrui, educa, orienta e forma o caráter. É um mestre silencioso, suave e eloquente. Embora os mestres e os livros sejam auxiliares necessários, é do esforço próprio que se conseguem os mais completos e brilhantes resultados. Estude para ser adulto no conhecimento e criança na malícia. Ou melhor, coma os livros. Não acredito no amor desinteressado, nem no altruísmo de fazer o bem. Essas coisas são para débeis sentimentais que não conseguem triunfar por si mesmo. O amor não teme castigo e nem espera recompensa. O amor é logânime, benigno, não é semento, não se gava, não se enfunda, não se comporta indecentemente, não procura seus próprios interesses e não fica encolherizado. O amor surge quando aprendemos a admirar as qualidades de alguém que nos faz sentir importante. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Não uso da esperteza para enganar o cônjuge. O amor é igual ao músculo, é fortalecido pelo uso. Por outro lado, o amor é igual à fé, está morto sem obras. Assinado em Scott Blaine.